Vou sair pra beber Alguém me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria que eu tomo Adeus, vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida pessoal Sentado na mesa Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arrancar Pra ver se arranca um terço de você De mim E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Uh!